Oi povo, tudo bem? Eu sou Neyne Ville, líder de negócios de Natura e Avon. E hoje eu vou te mostrar a presente biografia masculino. Nós vamos conhecer qual fragrância, o que vem no presente, se é exclusivo ou não, preço ou frase, economia ou o que eu acho do estoque. Olha só, se a gente deixar os pedidos aí para a última hora do ciclo, gente, pode ter certeza que muita coisa está acontecendo. E é muito importante que você saia na frente, tenha ciência de que o estoque não está dando conta. Aqui fora a gente vende muito, né? Inclusive está com alguns atrasos aí nas entregas dos pedidos, né? Então vamos sair na frente, vamos se programar, vamos fazer o negócio acontecer, mas com muito planejamento, tá certo? Antes disso, está curtindo o canal, se inscreva, deixa like, vem para cá. Dúvida, estou por aqui buscando novidade para te mostrar. Olha só, hoje eu vou falar deste outro presente aqui, ó. Biografia masculino. Vamos conhecer o presente. Vem uma colônia 100ml que está aqui, tá? Essa daqui é o biografia clássico, o masculino primeiro que foi lançado. E junto também vem um desodorante delcorporal, né? Ou seja, esse aqui, vou abrir aqui para te mostrar, ó. O delcorporal e colônia. Então, ó, o presente são esses dois produtos aqui, delcorporal e uma colônia biografia. Biografia. Vamos colocar aqui desse lado. Maravilhoso, né? Vamos dar uma esperada. Eu conheço muita gente que usava muito biografia muitos anos atrás e o biografia está aqui firme e forte. E a gente vai provar e lembra muito dessas pessoas, né? Então vamos dar continuidade aqui, ó. Presente natura biografia masculino que vem uma colônia 100ml que está aqui, que é essa aqui, tá? Ó, tá? Junto, um delcorporal 100ml. E uma sacola de tamanho P. Esse presente de R$ 214,80 por R$ 134,90 economiza R$ 79,90. Fragrância amadeirada para homens autênticos. Vamos dar uma conferida aqui nas páginas de biografia masculino, só pra gente dar uma olhada em preço, né? E se tem mais alguma coisa falando aqui do presente, né, gente? Então, a dica é, não deixe seu pedido para últimas horas do ciclo porque o negócio aqui fora tá daquele jeito, gente. A gente vende muito, a natura tá fabricando, às vezes não dá conta de colocar de volta e vem planos Bs. E a gente até vende o plano B, mas às vezes o teu cliente ele quer aquele porque foi aquele que ele viu, aquele que você vendeu, aquele que você mostrou e... Como é que vai ficar, né? Então, ó, quem tá em linha de biografia masculino? O assinatura, que é um aromático amadeirado, e o tradicional, que é esse aqui, ó, ele é esse aqui, que é um aromático também amadeirado. R$ 169,90, ou seja, você tá levando aí um presente que vem deocorporal, ou seja, desodorante, né, que é deocorporal, mais colônia por R$ 134,90. Tá perfeito esse preço, eu tenho certeza que esse presente vai vender muito bem, porque a gente já sabe que biografia clássico, né, o antigo, ele é muito bem vendido, ele é sucesso de venda, ele é aguardado, ele é esperado. E outra coisa, esse presente dá pra fazer duas vendas, tanto o delcorporal, que tá em linha, quanto o... quanto a colônia, que também está em linha. Então, ó, R$ 134,90, quanto custa um delcorporal? Mais de R$ 40,00. Quanto custa só a colônia? Acabei de te falar. Então, uma fragrância amadeirada. Para homens autênticos, esse presente, pra mim, não dura muito tempo. Saia na frente, se garanta, porque, ó, hoje foi dia de eu te apresentar presente natura biografia, sucesso de venda, e eu tenho certeza que quem deixar pras últimas horas do ciclo não vai encontrar, tá certo? Um grande beijo e até o próximo vídeo com outras novidades pra você.